Quanto dinheiro eu preciso acumular para me aposentar com segurança? Olá, aqui é o Rafael Yante e no vídeo de hoje você vai aprender o que é a regra dos 4% que explica de forma simples quanto você vai precisar acumular para se aposentar com segurança. Então, vamos direto ao ponto. Para descobrir quanto acumular para se aposentar sem ficar dependendo do INSS, basta você multiplicar o seu custo de vida anual por 25. Vamos supor que você e sua família gastem 40 mil reais por ano durante a sua aposentadoria. Nessa situação, você precisaria de 1 milhão de reais para se aposentar com segurança, ou seja, sem que esse dinheiro acabe. Agora, imagina que você gaste 80 mil reais por ano durante a sua aposentadoria. Nesse caso, você precisará de 2 milhões de reais para se aposentar. De forma simples, a regra dos 4% diz que você poderá sacar apenas 4% ao ano desse patrimônio acumulado. Ou seja, no primeiro exemplo, no qual você acumulou um patrimônio de 1 milhão de reais, você poderá sacar 40 mil reais por ano para as suas despesas durante a sua aposentadoria. Agora, é importante você entender que essa regra dos 4% assume que você fará investimentos que tenham retorno de pelo menos 4% acima da inflação. Se hoje a nossa inflação é de 6% ao ano, nossos investimentos devem ter retorno de 10% ao ano ou mais. E é aqui que muitas pessoas vão dizer Mas Rafa, não é arriscado eu fazer investimento com retorno de 4% acima da inflação? E a minha resposta é que sempre vai existir risco em qualquer investimento que você fizer. Até mesmo deixar o seu dinheiro na poupança é arriscado. Lembra do congelamento das poupanças no plano Collor, lá em 1990? Atualmente, a nossa economia está mais estável e não é tão complicado encontrar alternativas de investimento com retorno de pelo menos 4% ao ano acima da inflação. Investimentos como em renda fixa, em imóveis e até mesmo em ações, quando usado de forma conservadora, claro. Agora, se você quiser ser realmente conservador, e garantir que você terá dinheiro por mais de 30 anos depois da aposentadoria, você poderá usar a regra dos 3%, no qual você saca apenas 3% do seu patrimônio. Ou seja, se você construiu cerca de 2 milhões de reais de patrimônio, poderia usar cerca de 60 mil reais por ano com muita segurança. Lembrando que estamos assumindo que esse patrimônio será investido em investimentos conservadores que rendam pelo menos 4% acima da inflação. Agora, a pergunta que pode estar surgindo em sua mente é Rafa, já entendi que para eu poder me aposentar sem depender do INSS e usar 40 mil reais por ano, eu terei que acumular um patrimônio de pelo menos 1 milhão de reais. Mas como é que eu faço para acumular todo esse dinheiro? Bom, essa é a pergunta que realmente vale 1 milhão de reais, não é mesmo? A minha resposta simples é Trabalhando para ganhar capital, seja você um assalariado, autônomo ou empreendedor. 2. Guardando parte dos seus ganhos para acumulação de patrimônio. 3. Investindo em ativos para acelerar o processo com o poder dos juros compostos. E 4. Tendo paciência. Ou seja, dando tempo ao tempo, pois essa jornada não acontece do dia para a noite. Uma outra pergunta que você pode estar se fazendo é Tá, Rafael, já entendi que eu preciso guardar dinheiro e que eu preciso investir esse dinheiro. Mas quanto que eu preciso investir e quanto tempo vai levar para me alcançar o meu primeiro milhão e conseguir me aposentar com segurança? Para responder essa pergunta, eu fiz um outro vídeo e eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Agora, se você tiver interesse em entender como é possível alcançar o seu primeiro milhão fazendo investimentos lucrativos em imóveis, a minha sugestão é que você clique no primeiro link que vai estar na descrição desse vídeo para baixar o e-book Como Lucrar Investindo em Imóveis. Por fim, eu quero saber se você gostou desse vídeo. Se gostou, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou. Me diz se você concorda ou se você discorda da regra dos 4%. E eu quero deixar bem claro que essa regra não fui eu que inventei. Existem diversos estudos e diversos educadores financeiros que usam essa regra para fazer uma estimativa de quanto acumular para poder se aposentar de forma realmente segura. Por fim, compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo seu porque eu tenho certeza que você vai ajudar ele a entender quanto ele precisa acumular para conseguir se aposentar com segurança. Muito obrigado pela sua atenção até agora e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais!